Nada Ficou No Lugar Eu quero quebrar essas xícaras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu número E violentar o seu gosto Eu quero roubar o seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Eu já arranhei os seus discos Eu já arranhei os discos Se acerca a agrupación de turismo aventura Eu já arranhei os discos Eu já arranhei os discos Eu já arranhei os discos A agrupación de cheperos de Bahia Blanca Eles estão presentes com seus jeep Boobies e 4x4 Eu já arranhei os discos